Então, na ação penal 503-5263, depoimento do Sr. Roberto Lopes Pontes Simões. Só para se calhar, se a testemunha não tem acordo, né? Não, silêncio. Sr. Roberto, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder o que lhe foi perguntado, certo? Certo. Eu vou adverti-lo por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui às defesas que arrolaram, o senhor como testemunha, pelo Marcelo Odebrecht, primeiro? Exato. Primeiro, excelente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, eminente magistrado, eminente procurador, eminentes colegas, advogados. Sr. Roberto Simões, na borbulhões por Marcelo Odebrecht. Primeira pergunta, no sentido de saber que funções o senhor exerceu no âmbito da organização Odebrecht, a partir de 2008. Em 2008, eu era vice-presidente da Braskem. No meio de 2008, eu assumi a presidência da concessionária da Santo Antônio Energia, onde eu fiquei até o início de 2010, quando voltei para a construtora, como diretor da construtora. Em 2012, eu mudei para o Odebrecht Oligais, como vice-presidente da Odebrecht Oligais, assumindo a presidência da Odebrecht Oligais em 2014. Muito bem. No evento 219, anexo 2, dos autos da ação penal, em que o senhor está sendo chamado a depor como testemunha, foi juntada uma troca de e-mails entre Marcelo Odebrecht e vários executivos da Odebrecht, em que o senhor é um dos interruptores. Aliás, a cadeia que eu tenho em mãos se inicia com o e-mail do senhor, ocorrida entre 11 de maio de 2015 e 18 de maio de 2015. Eu vou referir antes de fazer a pergunta. Eu tenho em mãos justamente esse documento, contido no evento 219, que se constitui no evento 2, que se inicia com o e-mail do senhor para Marcelo Obaio Odebrecht, com cópia para Maurício Ferro, Daniel Vilar, Marcela Dremmer, Fernando Santos Reis, Adriano Juca, Joana Batista, Marta Pacheco e várias outras pessoas. No e-mail o senhor diz, a CGU nos confirmou hoje que a PB não respondeu ainda a segunda parte do ofício. Na resposta já dada, a PB informou que não temos contratos envolvendo as refinarias e a DIR da Abaste, e que já houve uma auditoria envolvendo a OOG, mas não encontrou qualquer irregularidade. Mas também diz que existe uma auditoria em curso ainda não finalizada. Guilherme conversou hoje com a CGU e eles indicaram que já tem os elementos para avançar na conclusão do processo. O que esperamos seja pelo arquivamento. Teremos mais informações na quinta, após a reunião da comissão da CGU. Em anexo, o ofício da CGU, a resposta já dada pela PB, e as recentes correspondências enviadas por nós à PB solicitando a resposta da Celery. Dado o relato acima, sugiro focarmos na CGU e na reunião da próxima quinta, para ver se confirmamos a tendência de arquivamento do processo. Seguem-se vários e-mails demonstrando uma preocupação com as cautelares da Petrobras, então vigentes, e os processos administrativos em curso na Controladoria Geral da União. O senhor poderia explicar o contexto e a importância desse tema para a organização Odebrecht? Se sim, era um tema que implicava risco sistêmico para a Odebrecht, o óleo e gás e para outras empresas do grupo? E se sim, ainda, por qual razão? Bom, no final de 2014, a Petrobras tomou a decisão de bloquear alguns grupos econômicos e algumas empresas do seu cadastro de fornecedores. Dentro da organização Odebrecht, o bloqueio atingiu especificamente Odebrecht Aligaz, a Constituição Novelha Odebrecht, a Odebrecht Ambiental e a Odebrecht S.A. No caso específico do Odebrecht Aligaz, a quem eu vou me verir, na época eu estava como responsável, então aquele bloqueio era extremamente danoso para a companhia. E sendo assim, depois de termos feito várias reuniões administrativas com os diretores responsáveis pela Petrobras, nós tínhamos sido informados por eles de que esse processo, a Petrobras havia encaminhado o processo para a CGU, para a Contraloria Geral da União. E que, então, em vez de haver duas comissões tratando do processo, uma na Petrobras e outra na CGU, a Petrobras ficaria aguardando o desfecho dessa comissão da CGU. Os contatos que os nossos advogados vinham fazendo com os seus interlocutores, os prepostos responsáveis na CGU para atender as empresas que tinham o processo em aberto, a gente vinha acompanhando para e passo o andamento desse processo e já tínhamos, conforme eu coloquei nesse meio, um parecer aonde já se começava a se preparar, o que terminou acontecendo, um parecer da comissão que estava fazendo esta avaliação a favor do arquivamento desse processo. Para a Debreche-Soligais, isso é extremamente importante, porque para nós, quase que 100% da nossa receita vinha da Petrobras, nós atuamos exclusivamente do setor de oligais, para grandes empresas desse setor e para nós é extremamente danoso ficarmos no bloqueio. Então, o que poderia levar a consequências graves para o futuro da empresa, inclusive para a própria sobrevivência da companhia. Por esse motivo, então, nós vínhamos fazendo uma diligência célere, acompanhando o processo na CGU, na expectativa de que pudéssemos vir esclarecer o mais rápido possível esse assunto, principalmente porque não havia nenhum fato que nós tivéssemos conhecimento de nenhum ilícito causado, que tivesse envolvimento não só por qualquer um dos integrantes ou dirigentes da Debreche-Soligais, mas qualquer ilícito que tivesse envolvendo a própria companhia. Muito bem, muito obrigado, satisfeitos. A defesa de Fernando Reis. Boa tarde, Sr. Roberto. Dando o andamento aqui, aproveitando os crescimentos que o senhor já fez, a CGU, o senhor narrou aqui o ocorrido, a questão do bloqueio cautelar e a remessa desse procedimento administrativo por parte da Petrobras à Corredidoria-Geral da União, e narrou também as medidas que foram tomadas para tentar reverter esse bloqueio. Minha primeira pergunta é se a CGU chegou efetivamente a alguma conclusão no âmbito desse processo administrativo envolvendo a Debreche-Soligais. Durante o ano de 2015, a comissão que foi criada para avaliar o nosso processo chegou a emitir um parecer favorável para o arquivamento desse processo. Depois, segundo a informação que nós temos, o próprio assessor jurídico da CGU também emitiu um parecer, concordando com o parecer da comissão e encaminhando para a decisão do ministro. Uma outra empresa que também estava vivendo um processo parecido com o nosso teve a oportunidade de ter o seu processo arquivado no final do ano de 2015, início de 2016 e o nosso processo, infelizmente, chegou mais ou menos na mesma posição dessa outra empresa, mas houve em seguida uma troca de ministro do CGU, logo em seguida mais uma outra, mais outra e o nosso processo ficou na CGU, aonde está até hoje, nós vamos fazer agora em dezembro, três anos de bloqueio e não tivemos o nosso processo esclarecido até hoje. Inclusive, uma das questões que nós temos é que não sabemos nem de que irregularidade que é imputada a Odebreche-Soligais. O fato é que continuamos com esse processo em aberto e que continuamos também suspensos do cadastro da Petrobras. Aí eu queria até aproveitar a oportunidade para relatar aqui a Odebreche-Soligais. Apesar de nenhum dos 77 delatores da organização Odebreche pertencer ao Odebreche-Soligais, nenhum dos mais de 900 relatos que foram registrados no processo de leniência da Odebreche-S.A. envolver o nome da Odebreche-Soligais. Inclusive, existiu um atestado emitido pela Odebreche-Soligais, aonde a Odebreche-Soligais, recentemente, pelo seu presidente, ele atesta que no acordo de leniência que ela fez com a Justiça e o Ministério Público, que nenhum dos integrantes da Odebreche-Soligais, ou que nenhum fato inserido dentro deste acordo traz qualquer ilícito envolvendo a Odebreche-Soligais. O fato é que ainda hoje nós continuamos ainda do que há no cadastro da Petrobras e ainda com o processo em aberto na CGU. Por mais que a gente tenha feito várias ações administrativas junto à CGU, inclusive até ações presenciárias. Qual que é a questão, doutor? Eu peço para o senhor se limitar a responder as perguntas, eu até entendo a sua posição, é o juiz falando aqui, tá? Mas o fato é que não é objeto do processo essa questão. Não é bem o local adequado para fazer a defesa do Odebreche-Soligais, certo? Mais perguntas, então? Sim, Silêncio. Qual foi a, agora caminhando um pouco com temas bastante pontuais, qual foi a consequência, senhor Roberto, do cancelamento do contrato de afetamento da sonda ODNT para o Odebreche-Soligais? Ele levou um desequilíbrio total, esse contrato desta sonda fazia parte de uma, de bondes emitidos que envolviam outras quatro sondas, por isso, todo um desequilíbrio entre receitas e os custos envolvidos nesses bondes, o que levou a uma necessidade da recuperação extrajudicial da companhia. O que aconteceu ao longo do ano, desse ano agora, de 2017. E pelo que o senhor conhece, junto aos processos administrativos que tramitam perante a Petrobras, essa questão específica, que é o cancelamento de um contrato de afetamento de uma sonda, é uma questão que podia ser solucionada diretamente pelo presidente da Petrobras, sem passar por decisões colegiadas, ou era necessário passar por decisões colegiadas? Eu, até do que eu conheço, imagino que essa é uma decisão que teria que ter no mínimo envolvimento do diretor de ERP, Exploração e Produção. Ou seja, o presidente da companhia, até onde eu tenha conhecimento, ele não teria poderes para tomar essa decisão sozinho. Mas ele poderia interferir negativamente se quisesse, ou atrapalhar se assim quisesse? Excelência, pela ordem, a questão parece ingressar nas opiniões que a testemunha possa eventualmente ter sobre uma situação hipotética, além de tudo. Excelência, eu gostaria só de defender a minha pergunta, em hipótese alguma. Eu quero saber, dentro da estrutura hierárquica da Petrobras, se um presidente pode sozinho resolver o problema, e se sozinho ele pode atrapalhar o problema. Se ele não tiver conhecimento, ele pode dizer, mas é o objetivo. Eu permiti a pergunta, mas só lembrando aqui que a testemunha não é da estrutura da Petrobras, então, me parece que ela tem um conhecimento imperfeito sobre isso, e que em seguida nós vamos ouvir dois funcionários da Petrobras. Perfeito, mas dentro da perspectiva do empresariado, é interessante compreender a visão. Pela ordem, enfim, e com todo respeito, a primeira parte da pergunta sobre alçadas, é a pergunta objetiva. A segunda parte é o que a testemunha pensa sobre a influência que o presidente poderia ter, com todo respeito, seria uma apreciação pessoal. Eu insisto no indeferimento. Obrigado. A pergunta foi deferida, então. Pode repetir sua pergunta, então? Então, se a testemunha já disse que a aprovação era colegiada, mas se o presidente, na condição de presidente da Petrobras, poderia interferir negativamente na solução do problema do cancelamento do contrato de afetamento dessa sonda? O poder que o presidente da Petrobras tem, eu acho que tem, com certeza, algum poder de influência. É uma opinião que eu tenho. Houve algum indício, o senhor tem ciência de algum indício, de alguma prova, ou o senhor presenciou alguma espécie de ocorrência indevida, interna ou externa, no que toca a esse cancelamento do contrato de afetamento dessa sonda e nas tentativas de reversão desse cancelamento? Que eu tenha conhecimento, não. O senhor já esteve alguma vez... Salvo as esferas administrativas, cartas que foram emitidas por mim, para a diretoria da Petrobras, para o presidente da Petrobras, carta que foi emitida pelo presidente da Petrobras, para o presidente da Petrobras, que foram as esferas administrativas e de conhecimento das duas empresas de uma maneira transparente e aberta. Mas interferência indevida, pressão, algo de natureza ilícita, o senhor não tem ciência? Não tenho conhecimento. O senhor já esteve alguma vez com o senhor Aldemir Bendini? Não. O senhor conhece o senhor André Gustavo Vieira da Silva? Não. O senhor conhece o chamado plano japonês, que foi feito para a indústria naval brasileira, e pode explicar em que contexto ele se insere dentro dos interesses da Aldebrecht? Como o projeto da Sete Brasil, da construção das sondas da Sete Brasil, é um projeto que vinha com muitos problemas, e principalmente problemas relativos ao financiamento, a Cabazac, que era um dos sócios do estaleiro do Enseada, no sentido de tentar resolver as questões de buscar um financiador, que por substituir esse VNDES como financiador, e de buscar investidores, se tivesse a substituir a Sete Brasil como investidor, a Cabazac... Algumas aí conversas com o... e algumas outras instituições japonesas, com o governo brasileiro, no sentido de... de conseguir fazer com que o projeto que envolvia as sondas do estaleiro Enseada do Paraguassu, esse projeto tivesse continuidade. Onde é que a Aldebrecht Aligaz entra nisso? Porque nós tínhamos quatro sondas no estaleiro Enseada do Paraguassu, nas quais nós éramos sócios do empreendimento. Então, consequentemente, nós tínhamos... estávamos acompanhando esse projeto, para e para... no qual... liderados pela Cabazac e algumas outras empresas, outros investidores japoneses, o Banco do Brasil, na época, também se envolveu muito para tentar ver se conseguia vir a solução. Ele traria instituições financeiras japonesas para substituir o VNDES, e traria investidores japoneses para substituir a SET Brasil, no sentido de viabilizar a continuidade da construção das sondas que estavam no estaleiro Enseada do Paraguassu. E essas tratativas passaram, em algum momento, por um poder de decisão do senhor Ademir Bendini, na qualidade de presidente da Petrobras, relativas às tratativas entre o governo japonês e o governo brasileiro? O senhor pode repetir que cortou? Eu não tenho conhecimento. Sem mais perguntas. Os outros defensores têm indagações? Não? O Ministério Público tem alguma indagação? O assinante de acusação tem alguma indagação? Sem perguntas. Só um esclarecimento, o senhor permaneceu até quando como presidente da Odebrecht e Oligais? Ainda sou presidente da Odebrecht e Oligais. Certo. Há uma notícia aqui nos autos, que teve em uma audiência pela manhã, que houve uma reunião entre o senhor Ademir Bendini, na qualidade de presidente da Petrobras, com o senhor Emílio Odebrecht e com o senhor Newton de Souza, isso em junho de 2015, aproximadamente, para tratar desse assunto. O senhor não teve conhecimento? Não. Não tive conhecimento, nem estive presente nessa reunião. Tá bom, então. É esse esclarecimento do juízo. Então, vamos declarar encerrado o depoimento do senhor Roberto Lopes Ponte Simões.